Vamos falar agora com a Elisabeth Gomes, do restaurante Miranda de Fajões, que também faz parte deste sertão. Muito boa noite. Começo por perguntar porquê que o restaurante Miranda de Fajões decidiu fazer a deslocação ao Livre das Mães para participar neste primeiro evento? O senhor Manuel pediu-me e eu, para estender mais a casa, resolvi viver. Começou há pouquinho tempo, mas como é que acha que está a correr até o momento? Já percebi que há alguma asafama aqui, não é? É normal, não é? Sempre acontece alguma coisa, não é? E quais é que são os pratos, os sabores que as pessoas aqui podem degustar? Nós temos frango frito, temos moelas, temos rissóis, bolinhos, fazemos pregos no pão e amanhã fazemos grelhados, os nossos grelhados. Costeleta de bitela, costeleta de porco, febras, frango no churrasco. Está a ser uma boa experiência até o momento? É, é uma experiência diferente. Considera importante existir este tipo de iniciativas? Sim, acho que é muito importante. Ajuda a promover os sabores? Sim, sim, é diferente. Qual é que é o grande objetivo que tem para a sua participação aqui? Nem sei dizer, é dar mais conhecimento à casa, não é? Porque a casa é muito conhecida pelo frango frito, ela sempre foi famosa pelo frango frito. E pronto, assim vai outros pratos, não é? Nós já ao fim de semana temos muito cozidos, bitela, lombo, assados no forno, por isso temos muitas variedades. E qual é que é o convite que deixa a população para estes dois dias de festa? Que venham até aqui, venham conhecer, depois vão ao teu restaurante e aproveitem e gozem. Muito obrigada, Elisabete. Palavras então do restaurante Miranda, que trouxe a Oliveira Dias Mais, entre outros sabores, a sua especialidade e há muito tempo o frango frito. Fica então o convite para passar neste espaço e também degustar aqui mais sabores, desta vez feitos oriundos de fajões. Obrigado. Obrigado.